Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Lohan Castro, um canal pra você e sua família assistiuzinho aqui comentando sobre séries e filmes. E hoje a gente vai falar sobre o penúltimo episódio de The Idol, episódio 4. Eu já não sabia, eu pensei que ia ter mais, né, mas vamos ver aí como tudo isso vai terminar. Eu realmente tô com medo de como tudo isso vai acabar, como tudo vai terminar e eu não estou sozinho nessa porque a HBO Max do Brasil me respondeu, né, nos comentários lá do YouTube e colocou você não está sozinho nessa, né, porque eles também estão com medo de como tudo vai terminar, até porque a gente nem sabe se vai ter uma segunda temporada. Eu queria que tivesse, pelo fato de que tá todo mundo falando que a série é ruim, que a série é isso, que aquela é aquilo, enfim, a gente vê que talvez possa ser que não tenha, mas eu vou criar esperanças de que talvez tenha, assim, uma segunda temporada, né, mas, gente, eu acho que não tem como terminar a série dentro de cinco episódios e tem tanta coisa ainda pra acontecer, eu sinto que falta algo, sabe, falta um pouco mais de desenvolvimento em outros personagens. Mas, enfim, vamos lá analisar esse episódio 4, vem. Pois muito que bem, esse episódio 4, ele é intitulado Estrelas Pertencem ao Mundo, né, e aí a gente vê que esse episódio já começa logo de cara, né, com a Destiny descobrindo tudo de ruim do passado do Tedros, né, quem ele é de verdade, né, e ela começa a contar ali pro empresário da Jocelyn, né, pro Cain, ele tá ali escutando, tentando entender o que que tá acontecendo, né, a Destiny fala pro Cain, Cain, esse cara é perigoso, cara, eu tô falando a verdade, ele tá metido com um bagulho sério, e aí o Cain tá ali tentando entender, né, a Destiny começa a falar que descobriu quem é o Tedros de verdade, aí a gente descobre que o nome dele verdadeiro não é Tedros, é esse aqui que eu vou deixar aqui escrito, porque o nome todo, porque é muito grande. Aí a gente vê que a Destiny falando ali pro Cain que descobriu que o Tedros foi preso, ficou preso por seis anos, por ter abusado das suas ex-namoradas, né, e ter mantido elas em cativeiro, e aí elas se juntaram e fizeram uma denúncia contra ele, é uma queixa, entendeu? Então, a Destiny e o Cain querem descobrir mais sobre o Tedros, e pra ver, né, como que eles vão tirar aí a Jocelyn dessa relação tóxica, né, dessa situação. Então a Destiny é muito preocupada, né, ela arma um esquema ali com o Cain de ir na casa da Jocelyn e ficar observando tudo, né, até nos mínimos detalhes, pra ver mais ou menos até onde isso vai, entendeu? Pra ela descobrir o que que o Tedros tá fazendo na casa da Jocelyn, entendeu? Então a Destiny, né, é uma personagem brilhante, que brilhou nesse episódio maravilhosa, né, a atriz dela é impecável, eu adorei a atuação dela, né, ela tem um humor ali muito engraçado, sabe? Enfim, inclusive a atriz disse que esses dois últimos episódios, no caso o 4, que eu tô analisando agora, e o último que vai ser o 5, né, vai ter aí um plot twist muito grande, né, uma reviravolta na história que vai mudar completamente tudo. Bom, vamos esperar aí o que que vai vir aí, enfim, continuando aqui. Aí a personagem dela, né, a Destiny, ela resolve ir na casa da Jocelyn, ela vai, e nisso que ela vai lá, ela fica muito surpresa, né, muito preocupada, chocada com tudo que ela tá vendo, né? Um monte de gente ali morando na casa da Jocelyn, que a Jocelyn nem conhece, entendeu? Enfim, ela vê que tudo que tá acontecendo ali é muito sério, não é brincadeira, entendeu? Tudo que o Tedros tá fazendo com aquelas pessoas, ela vê que ele é muito controlador e abusivo com todas aquelas pessoas que tão dentro da casa da Jocelyn, assim como ele também é abusivo com a Jocelyn, todo mundo sabe disso. Porém, isso não é nem o começo da iceberg que tá por vir, tá, gente? Porque a Destiny, ela fica tão surpresa com tudo que ela tá vendo, que ainda por cima, quando ela chega pra falar com a Jocelyn, ela fica mais surpresa ainda ao saber que a Jocelyn sabe que o Tedros foi preso, o do porquê que ele foi preso, né, que ele abusava das ex-namoradas dele, e aí ela passa pano pra isso, a Jocelyn fala ali pra Destiny, assim, ah, ele não gosta de tocar muito nesse assunto porque as mulheres dele, que ele se relacionou, eram muito loucas, e aí elas se juntaram, fizeram um complô contra ele e colocaram ele na delegacia, entendeu? E, tipo, prenderam ele e tal e tal, enfim. Aí, tipo assim, eu fiquei, meu Deus, Jocelyn, acorda pra vida, filha, você tá num relacionamento tóxico e abusivo, né? E pra completar, ele é muito manipulador, sabe? No episódio anterior, gente, a Jocelyn na mesa do jantar, ela deu um manual pro Tedros de como saber manipular a Jocelyn, porque ela disse tudo sobre a vida dela, todas as fraquezas, todos os pontos fracos dela, pontos positivos e negativos, então ele já tem um manual de como, tipo assim, mexer na cabeça da Jocelyn, sabe? É tão louco, tão absurdo tudo isso, porque, tipo assim, ele faz uma lavagem cerebral nela que a gente, tipo assim, fica, meu Deus, como que ela chegou a esse ponto, como ela deixou de fazer isso com ela, entendeu? Mas é aquilo, né, do abuso constante na indústria e tal e tal, que acontece hoje em dia aí. Aí, paralelo a tudo isso que tá acontecendo, porque a série, ela faz uma montagem de várias cenas que tão rolando, só que você percebe que não é no mesmo tempo que tá rolando, tá muito confuso tudo que tá acontecendo nesse episódio, eu tive que rever mais de uma vez pra entender, né, e trazer a análise pra vocês. Paralelo a tudo isso que tá acontecendo, a gente vê a Destiny não lá conversar com a Chloe, né, e aí ela pergunta pra Chloe como ela conheceu o Tedros, entendeu? Quantos anos a Chloe tem? E aí a Chloe fala 17, aí daqui a pouco ela fala 18, porque ela é de menor de idade, então se você parar pra pensar, teria como se o Tedros estivesse sequestrando ela, entendeu? E aí ela conta, né, pra Destiny numa música, né, cantando ali, né, que ela conheceu o Tedros de uma... Ele tirou ela das ruas, né, e ele salvou a vida dela, né, no momento que ela mais precisava. A Chloe fala isso pra Destiny. E aí a Destiny bem atenta a tudo isso, ela fica muito atenta, né, porque ela até fala assim, é pra Chloe, né, dar até um alerta pra ela, né, é... Quando você perceber que é errado, é porque é errado, né, isso que tá acontecendo na indústria, sabe? Esse abuso, que tão te usando, né, usando seu potencial, seu talento, é como um benefício próprio. No caso, quem tá fazendo isso é o Tedros, tá fazendo isso com a Chloe, com outros membros também do culto dele. E aí ela fala pra Chloe que a voz dela tem um potencial, é maravilhosa, ela canta muito bem. Aí a gente vê ela falando várias coisas ali pra Chloe e falando pra ela que ela tem um potencial, só que ainda não encontrou alguém que queira investir nela ali no mundo da música, né, na indústria musical, sabe? Na verdade, todas aquelas pessoas, né, do culto do Tedros, né, essas pessoas, eles têm talento, né? E o Tedros, ele usa essas pessoas, né, a sabedoria delas, né, o talento delas, a potência da voz delas, né, pra quê? Pra poder... pra um benefício próprio dele, pra ele se beneficiar, entendeu? Assim como ele faz com a Jocelyn, entendeu? Ele meio que chega falando pra essas pessoas que ele vai ser o empresário delas, né, que vai agenciar a carreira delas. Só que, na verdade, ele tá usando elas, entendeu? E aí, um ponto que eu quero despertar aqui pra vocês, né, que eu quero falar, é que isso me preocupa na série, sabe? Porque eu vejo, assim, duas coisas totalmente diferentes, né, porque a gente não sabe se eles querem focar no culto do Tedros e nas pessoas talentosas ou se eles querem focar na Jocelyn, entendeu? Esse é o problema. E aí, a gente vê ali que quando o Sam Levinson, né, o criador da série, e o The Weekend juntam isso no roteiro, fica uma bagunça, uma confusão, porque não dá pra entender. Tipo, a série, ela dá indícios de uma coisa, só que aí quando você chega nessa coisa, você fica subdesentendido, sabe? Você não entende porque eles tão fazendo uma bagunça no roteiro que você não entende nada. E eu vejo, assim, que eles colocaram tantas pessoas, né, no elenco talentosa, né, tantos atores e atrizes. Só que isso, né, acaba virando desperdício, porque os personagens deles, a gente sabe que tem potencial pra chegar longe, né, a voz deles. E aí, a gente vê que essas pessoas cantam super bem, só que não tem o desenvolvimento, não tem o foco, entendeu? Então, eu vejo que a série, ela tem muito furo de roteiro. E eu, realmente, sinceramente, não sei como eles vão finalizar isso em cinco episódios. Até porque é muito pouco, tinha que ter mais. Só minha opinião mesmo aqui pra vocês. E aí, a gente tem a paralelo a todas essas cenas, né, a cena da Diane, né, indo assinar um contrato com a gravadora da Jocelyn, né, pra o single do World Class Scene, né, eu acho que é assim que pronuncia, né, que é a música que a Jocelyn ia gravar o clipe, só que não gravou, por causa do assurso que ela teve, né, que ela começou a chamar pelo nome do homem dela. E aí, a Nick, né, a dona da gravadora da Jocelyn, acabou ali recrutando, né, a Diane, a dançarina da Jocelyn, pra poder gravar o clipe. E ela gostou dela, né, gostou das camadas dos takes que foram gravados, né, nas cenas do clipe. E aí, eles querem assinar um contrato com a Diane, né, e aí a gente não entende muito bem, a Diane é vilã ou não. Porque aí, quando ela vai assinar o contrato, ela chega lá, né, ai, gente, a Jenny do Blackpink é maravilhosa, né, enfim. Ela chega lá, né, arrasando, né, toda bonitona, né, oi, tudo bem, toda amiguinha, sabe, olhando ali os discos, assim, ficando maravilhada, né, com todos aqueles toféus, aqueles prêmios. E ela, tipo assim, pensando, nossa, eu cheguei até aqui, valeu a pena tudo isso, sabe, mas a gente não sabe, porque a série vem muito, tipo assim, da nossa interpretação. Eles nunca andam a entender o que a gente pensa que é, entendeu? Eles deixam muito pra nossa interpretação, então fica muito confuso. A gente não sabe se, no momento que ela tava quase assinando aquele contrato, se ela ficou mal pela Jocelyn, entendeu, por ter roubado o single dela, né, entre aspas, enfim. Porque a Jocelyn nem queria esse single, enfim. Mas, continuando aí, a gente vê que, tipo assim, velho, ou ela tá mal pela Jocelyn, naquela cena que ela fica meio emocionada e parece que ela tá chorando, sabe. A Jenny, cara, ela arrasou nessa cena, porque eu acho ela uma atriz excelente, né, é o primeiro projeto dela que ela tá trabalhando na HBO. E é uma coisa tão arriscada, um papel tão arriscado, que eu admiro muito ela fazer isso, né, na série. Mas eu gostei bastante e eu gosto da personagem dela, só acho que falta desenvolvimento, falta momentos da Diane, né, da personagem da Jenny, ali, né, na série, entendeu, falta muita coisa. E aí a gente vê ali ela assinando esse contrato. Bom, eu acho que ela já assinou, mas tem uma cena no final do episódio que ela conversa com a Jocelyn, dá a entender que ela ainda não assinou. Mas, claro, mas já já chegou lá. Aí a gente tem o Mike Dean, né, que pra quem não sabe, ele é o Mike Dean na série, ele tá interpretando ele mesmo na série, entendeu, ele é um produtor de músicas. Ele produz, eu acho que algumas músicas do The Wicked também, acho que do Drake também, não sei. Mais ou menos isso aí. Aí a gente vê o Mike Dean ali na série, entrando ali na casa da Jocelyn, o Tedros, né, o personagem do Able, The Fire, The Wicked, né, indo lá dar as boas-vindas pra ele. E ele chega todo malandrão, né, o Mike Dean, né, pra representar e pra dizer que ele realmente é um produtor de música foda. Enfim, continuando aí. Aí a gente vê ali, né, ele chegando ali com os narguilhês desse tamanho, eu falei, gente, pra que isso, sabe? A série, ela vem muito querendo chocar por chocar, sabe? É muito louco. Mas aí a gente vê ali ele vindo pra poder ajudar a Jocelyn a produzir novas músicas. E é interessante essa parte deles desenvolvendo música, né, e criando música, sabe? Compondo, entendeu? Só que aí a cena, ela fica super constrangedora e muito chato. Porque, tipo assim, do nada o Tedros, pra Jocelyn cantar melhor, né, pra ela atingir o potencial da sua voz, né, ele pega ali, vendo os olhos dela na frente de todo mundo e começa a fazer uma cena ali, sabe, meio de erótico ali com ela, sabe? E todo mundo vendo aquilo ali sem fazer nada. Ele transforma aquilo ali em sexualização. Aí eu fiquei, puta merda, pra que isso, sabe? E ele estragou a cena. Quando você vê o motivo do porquê que ele fez isso tudo, pra ela cantar melhor, sabe? É muito louco, cara. Eu não precisava disso. Pelo amor de Deus, ela já tava cantando super bem. Gente, as músicas que a Jocelyn tá fazendo nessa série, né, a Lily World's Dap com parceria com The Weeknd e a Jenny do Blackpink, tá perfeito, tá maravilhoso. São músicas que eu super ouviria. E não tem nada de superficial. Inclusive, eu tô viciado, eu tô ouvindo todo dia, enfim. Eu vejo que o The Weeknd, como um ator, ele tá aprendendo, né? A gente vê que ele tá ali aprendendo ainda, há alguns poucos tá indo. Mas eu vejo que ele, como um produtor, né, como um cantor de músicas, né, eu vejo que ele é um ótimo cantor. O The Weeknd, ele é raibenta em todos os singles dele, em todos os álbuns, entendeu? É maravilhoso as músicas dele. Eu, entra assim na minha cabeça, gente, que eu fico louco, entendeu? Mas, tipo assim, ele, como ator, tá difícil defender um pouco. Mas, enfim, vamos continuar essa análise. E aí, a gente vem pra cena do Xander, né, interpretado pelo ator Troy Silver. E aí, a gente vira ali ele cantando, né, a gente sabe até que o ator, ele canta, na vida real. Ele é cantor, entendeu? Aí, a gente vira ali o Xander cantando, tal, tal, no banheiro. E aí, o Tedro chega lá e ouve isso. E, tipo assim, percebe que a voz dele é boa, ele canta bem, tem um potencial. E aí, ele começa ali, querer fazer a cabeça do Xander, entendeu? Ele fala ali, ah, por que que você não canta mais? Aí, o Xander fala que rompeu as fotos vocais dele, né, e por isso ele não canta mais. Mas, o Tedros percebe que ele tá mentindo. E aí, o que que ele resolve? Torturar o Xander. Sim, ele pega ali, o diretor criativo da Jocelyn, né, o Xander. Coloca ali uns fios nele ali, uma coleira, sabe, de choque, pra dar choque nele. Só que aí, ele foge, o Xander, ele é muito bravo, cara, esse personagem, né, esse ator ali arrebenta. E aí, a gente vê ele tentando fugir, só que aí os caras pegam ele, tudo desespero, um apavoramento ali. E aí, ele não consegue fugir daquela cena. E aí, o Tedros começa a dar choque nele, né, enquanto todo mundo tá assistindo, né, vendo o Xander tomando choque, né, sendo torturado pelo Tedros. E ninguém tá fazendo nada. Cara, até a Jocelyn, entendeu? Que passou por isso. Eu fico, tipo assim, chocado com tudo isso, gente. Meu Deus. E aí, a gente vê um lado muito louco sobre a Jocelyn, um lado muito sombrio que a gente vê nela ali dentro dela. Porque aí, a gente vê que ela tava sendo a vítima, até há pouco tempo. E aí, ela se torna uma pessoa que vai torturar o Xander. Ela começa a falar pro Tedros, continua, pode dar mais choque nele, entendeu? E aí, ela começa a falar, fala a verdade, por que você parou de cantar, Xander? Junto com o Tedros, ela falando isso, o Tedros dando choque nele. E aí, ele fala que parou porque a mãe da Jocelyn mandou ele parar, porque isso poderia prejudicar a carreira da Jocelyn, porque ele canta bem, e também porque a mãe da Jocelyn tirou ele do armário muito novo, né? Quando ele era muito novo. Então, aí, a Jocelyn começa a falar ali que é mentira, que isso não é verdade. Você tá mentindo na porra da minha cara, que não sei o quê. Ai, fica toda uma palhaçada ali, sabe? Que não tinha necessidade de aquilo acontecer, até porque eu não entendi nada. E aí, ela começa a falar que é mentira dele, que ele via a mãe dela batendo nela, ele não fazia nada, entendeu? E aí, ele falava que ela pedia pra não fazer, pra não se meter, tal e tal. E aí, ela falava que é mentira. E aí, começava a dar choque, aí você não entende nada, porque a série tá fazendo uma bagunça que você não consegue entender o que tá rolando ali, entendeu? Do nada, Jocelyn mandando o Tedros do choque no CD, diretor criativo dela. E aí, eu fiquei tipo assim, isso não faz sentido nenhum, porque se o motivo dela tá dando choque nele é por ele contar e prejudicar a carreira dela, é plausível. Só que, tipo assim, isso não faz sentido, porque se fosse o motivo dele ver ela apanhando da mãe dela e não fazer nada, ah, se fosse assim, a Leia também tinha que estar ali sofrendo, né? Tô sendo torturada, porque, por exemplo, a Leia, ela via e não fazia nada. Ela via a mãe da Jocelyn bater, ela não fazia nada. Então, a Jocelyn teria que torturar ela, então não faz sentido nenhum. Às vezes, eu penso assim, a série, ela traz um ponto pra você, né? Uma proposta, uma história, e aí ela se contradiz, né? Um momento que vai rolando ali as cenas. Eu fico tipo assim, meu Deus. A personagem da Jocelyn é literalmente isso. Uma coisa, eu vejo ela muito hipócrita, né? Porque ela fala uma coisa, e aí, de repente, ela faz outra. Entendeu? Sabe? Muito louco. E aí, depois que tudo isso acaba, eu achei que foi uma cena muito pesada, né? Da tortura que fizeram com o Zander. Mas a gente vê que The Idol é isso, né? Porque o Frisco e a Jocelyn não vai fazer com ele. Agora só falta com a Leia. Mentira, não. Bate na boca, porque senão vai acontecer, não. Senão mata o que são lives. Vem continuando aí. A gente vê ali o Zander, depois disso tudo, ele fica em estado de choque, né? Paralisado. Tipo assim, parece que a alma dele saiu do corpo dele. Só o corpo dele tá ali existindo, sabe? Porque aí o Isaac, ele chega ali, né? O boy da Leia chega ali e fala pro Zander que o Tedros perdoou ele. E que agora a voz dele atingiu o potencial que era pra atingir, entendeu? Umas coisas muito loucas que acontecem ali, sabe? E aí, do nada, ele fala assim, o Tedros perdoou. E agora ele quer que você faça um favor pra ele. Que a gente vai ver esse favor acontecendo, né? Ao longo do final do episódio, tá? Que já já vou falar mais sobre. E aí, a gente vê ali que o Troy Silvan é um ator de milhões. Porque ele asou nessa cena, ele entregou demais, né? Na atuação. Porque, gente, o que foi aquilo? Teoricamente, parecia que ele tava morto, né? E, tipo assim, a alma dele saiu do corpo dele, entendeu? E só tava o corpo dele ali. Parecia muito isso. Eu fiquei impressionada com a atuação do Troy Silvan. E aí, algumas cenas a gente tem a Leia, né? Assistente da Jocelyn, né? Batendo de frente com o Tedros mesmo. Porque ela não tem medo dele. Ela bate de frente com ele mesmo. É disso que eu gosto da personagem. Gente, ela é uma personagem excelente, maravilhosa. Né? A Leia, a Destiny, o Troy Silvan... O Troy Silvan, olha só. O Zander. São personagens excelentes ali daquela série que mereciam mais desenvolvimento e mais foco. Sabe? Só que aí a gente vê. A Leia batendo de frente com o Tedros, mostrando que ela se preocupa sim com a Jocelyn. Que ela é a única que se importa com ela. Né? E ela quer fazer de tudo pra proteger a Jocelyn. Né? E aí, é muito conveniente. A série, ela pega em cenas como tipo essa, né? Que o Zander sofre uma tortura, né? Uma psicológica ali, mentalmente. E física. A gente vê que, depois que isso acontece, a Leia não tá na cena. Sendo que ela está dentro da casa. A série, né? Os criadores da série tiram ela de cena. Né? Pra não ter que lidar com a reação dela. Entendeu? Sabe? É muito louco, porque a Leia não iria deixar tudo aquilo ali acontecer. Entendeu? Aquela tortura. Ela não iria ver aquilo ali ficar calado igual os outros ficam. Igual aquelas cobaias, aquelas marionetes ali do Tedros. Gente, eu fico irritado. Mas, enfim. Aí, voltando na Destiny. A gente vê que nesse episódio, ela fica só observando. Ela não faz muito pra mudar a situação da Jocelyn. Né? Mas ela tá tentando entender ali, junto com o Cain, né? Tentando ali entender os dois. Pra poder ver o que eles vão fazer pra poder tirar a Jocelyn da situação. Dessa relação do Tedros com ela. Entendeu? Aí, agora a gente vem pras cenas finais. Onde a gente vê a festa rolando ali na casa da Jocelyn. Que o Tedros fez pra comemorar as músicas que eles fizeram. Né? Junto com o Mike Dean. E aí, a gente vê ali, né? A Daiane chegando na casa da Jocelyn. Nem falando com o Tedros. Aí, a Jocelyn fica olhando assim. Ela estranha. A Daiane tá falando com o namorado dela. Sendo que, tipo assim. Minha dançarina tá falando o que com o Tedros? Sabe? E aí, a Chloe. Ela tá do lado da Jocelyn. E aí, ela acaba fornecendo algumas informações ali pra gente, né? Por causa do fato que ela tá um pouquinho meio drogada, sabe? Meio viajando na maionese. Ela começa a falar ali. Eu acho que ela vai tá brava com você, a Daiane. Porque você tá com o Tedros. E ela pensou que isso não ia ser uma coisa séria. Né? A Jocelyn, ela começa a ligar os pontos. Que foi tudo uma armação. É porque... A Jocelyn só foi na boate no primeiro episódio. Porque foi por influência da Daiane. Né? Que foi a mando do Tedros. Porque era um plano deles pra poder conseguir atingir os objetivos deles. Sabe? Atingir o que eles querem fazer. Né? No mundo aí da indústria. Enfim. Continuando. Só que aí, a gente fica muito confuso. A Daiane. Ela tá fazendo isso junto com o Tedros. Porque ela tem uma dinâmica com ele muito diferente dos outros pessoas que estão no culto do Tedros. Porque ela, tipo, dá a entender que tem uma relação com ele. Mas, assim. Ela não tá em todas as cenas com ele. Entendeu? Assim como os outros cobaias ali. As varionetes do Tedros. Né? Então, eu fico muito assim. Qual é a relação dela com ele exatamente? Não dá pra entender. Então, a série. Eu já digo logo. Não preparou a gente para o último episódio. Que é o episódio 5. Que eu não faço ideia de como tudo isso vai acabar. Enfim. Aí, a gente vê a Daiane indo lá falar com a Jocelyn. Né? Que ela vai assinar um contrato com a gravadora dela. E ela queria pedir permissão pra Jocelyn. Sendo que eu acho que ali, ela só fez a boazinha. Ou que ela já assinou o contrato. Aí, a gente vê ali, ela falando ali, né? Pra Jocelyn que ela vai criar a carreira dela solo. Que seria muito bom. A Jocelyn fica muito feliz por ela. Mas ela chora, né? A Jocelyn. Pelo fato de ela descobrir que o Tedros estava armando contra ela. Esse tempo todo. E aí, a Daiane até fala, né? Que assinou o contrato com a gravadora da Jocelyn. Né? Pra gravar o clipe do World Class Cine. Né? Que era o single da Jocelyn. Aí, ela pede permissão pra Jocelyn. Sendo que eu acho que ela só queria a aprovação da Jocelyn. Mas eu acho que ela já assinou o contrato e fez a boazinha. Como eu já disse. E aí, a Jocelyn, ela fica com raiva. Depois que ela descobriu que o Tedros estava armando contra ela. Então, ela pega e liga pro ex dela. O Robin. Eu acho que é assim que fala. O Robin. Não sei. E aí, ele chega lá na casa da Jocelyn. Ela chama ele pro quarto. Eles fazem relações sexuais. Que eu acho que não tinha necessidade de prolongar aquela cena. Ela ficou gigante. Não sei pra quê. Mas a gente percebe que nesse episódio. O Robin, o ex da Jocelyn. Tem muito mais química com a Jocelyn do que o próprio Tedros. Que é o namorado atual da Jocelyn. E aí, eu vejo assim. Gente, que louco. Sabe? Olha o ponto que a gente chegou. Defender o ex-namorado da Jocelyn. Olha só. E aí, a gente vê o Tedros escutando pela porta e chorando. O belo do par de chifre que a Jocelyn colocou nele. Bem debaixo do tapete dele. Ela transando ali dentro do quarto com o namorado dela. O ex, no caso. Enfim. Corrigindo minha frase. E aí, a gente vê o Robin indo embora. E aí, o Tedros pede esse favor pro Xander. E aí, o Xander vai lá e tira uma foto de uma menina ali. Que vai sentando colo do Robin. E o Robin, ele atou. Então, eu acho que o Tedros vai querer prejudicar a carreira dele. Vai falar que ele tava abusando das garotas. Porque o Xander começa a tirar a foto ali dele pra uma menina no colo dele. A menina super folgada. Começa a querer se aproximar dele. Ficar meio que, sabe? Meio que nu em cima dele. Entendeu? E aí, ele vai embora. Só que ele não sacou que aquelas fotos que o Xander tirou é pra dar pro Tedros. Pra poder o Tedros prejudicar a carreira dele. Porque o Tedros quer se vingar dele por pela Jocelyn ter dado um chifre nele. Entendeu? Mas, enfim. É assim que termina o episódio. E aí, vamos ver o que esperar. Né? Do final dessa temporada. Não sei como que vai terminar. Não sei se vai ter uma segunda temporada. Tô muito ansioso. E ao mesmo tempo, minhas expectativas estão um pouco lá embaixo. Porque do jeito que tá, eu não sei como isso vai terminar. O último episódio foi intitulado é Jocelyn para sempre. Né? Jocelyn forever. Então, vamos ver aí o que vai rolar. Será que teremos a Jocelyn acordando? Né? Pra vida? Não sei. Enfim, gente. Eu espero muito terminar essa série. Né? Entendendo tudo o que rolou. Né? Ao longo, desde o primeiro episódio até aqui. Eu gostei bastante desse episódio. Porque a gente tem três estágios. Né? De uma atriz. Né? De uma estrela pop. Por exemplo. A primeira é da Chloe. Né? Uma menina super nova. Jovem. Que ainda tá se descobrindo no mundo da música. E atingiu o potencial da sua voz. Mas não tem ninguém pra investir nela. Entendeu? E a gente tem o segundo estágio. Que é a Diane. Né? A personagem da Jenny. Do Blackpink. A gente vê ela ali. Né? Começando a carreira dela. Preste assinar um contrato. Né? E começar sua carreira solo. Tal e tal. E a gente tem a Jocelyn. Que já passou pela fama. Né? Pelo auge da fama. Né? E aí tá fazendo um come back. Né? Porque ela vai voltar agora. Entendeu? Então, gente. É muito louco tudo isso. Foi interessante o episódio. Mas ao mesmo tempo. Tem muita cena ali. Que foi desnecessária. Que não precisava. Mas enfim. Né? E vou esperar o episódio 5. Que vai ser o último. Pra trazer a análise pra vocês. Tá bom? Enfim. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like. Se você gostou desse vídeo. Espero que o YouTube entenda. Que é um bom conteúdo. E tá recomendando pra outras pessoas. E por último. O mais importante. Inscreva-se no meu canal. Ative seu sininho de notificação. Pra ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no meu canal. E vamos lá, gente. Compartilhar o vídeo. Com quem gosta de diário. Com quem tá assistindo. Com quem quer assistir. Enfim, né? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Eu tenho que te dizer uma coisa. Você está lindo de minha face. O que é que está acontecendo com você? Posso fazer uma sugestão? Eu acho que nós devemos matar esse mal.